Estamos de volta, mais um vídeo aqui no canal, instrutor Paulo, Paulo Davi, aqui com vocês. Então, se você está chegando agora, é o seu primeiro vídeo, volta rapidinho, vê o vídeo anterior da semana passada, porque lá explicamos um pouquinho o que é meditação, como fazer e as principais posturas a partir dessa outra postura. Então, você perceberá que toda postura tem as suas ramificações, então aqui é uma postura por si só, mas daqui a gente pode ir para vários lugares, e no vídeo anterior eu mostrei justamente para você como fazemos isso. Daqui a gente vai continuar, o continuar é o seguinte, início, pernas cruzadas, fim, em pé. O meio do caminho são essas primeiras quatro aulas para te mostrar como e o que exatamente podemos ir, para depois dessas quatro aulas a gente basicamente te auxiliar a resolver os seus problemas. Então aproveita, deixa aqui nos comentários se você tem dor em alguma parte do seu corpo, uma dor aguda, uma dor crônica, se você tem alguma doença, ou se simplesmente você está grávida, ou se você faz um esporte específico. Eu mesmo comecei a minha prática individual quando eu estava lendo um artigo que estava escrito Yoga para Corredores. Ali eu entendi que tinha alguma sacada nessa prática, e desde então eu continuo correndo, mas agora eu incluí o Yoga, porque tem diversos benefícios que ao longo da prática você vai experimentar ele junto comigo. Então a ideia aqui é você passar daqui para quatro apoios, põe as suas duas mãos no chão, descruze as suas pernas. Paulo, eu estou em um ambiente que é um pouquinho duro, o que você pode fazer? O seu joelho que estiver no chão, você pode apoiar um travesseiro sobre ele. Eu farei um vídeo explicando para você sobre os matches, sobre os tapetinhos, qual marca comprar, como comprar, não para fazer propaganda, mas para deixar a sua prática mais confortável possível, que essa é a nossa ideia. Não adianta a gente colocar intensidade se a gente não estiver confortável naquilo que a gente está fazendo. Então a primeira coisa é ajustar o seu quatro apoios. O que é ajustar? Os seus braços, eles estão alinhados, ombro, cotovelo e punhos. Aí os seus dedos das mãos bem abertos, e flexiona a ponta dos seus dedos das mãos. Eu começo aqui, quadril, joelhos e tornozelos no ângulo de 40, de 90 graus. Aqui eu vou começar a inspirar. Então inspira, arqueia a sua coluna, até você olhar para o espaço entre as sobrancelhas. Solta o ar, empurra o chão e arredonda as costas. Paulo, quantas vezes eu faço cada postura? No vídeo anterior eu falei para você, e eu creio que seja a melhor coisa que podemos fazer, é fazer de uma maneira mais subjetiva. Subjetiva não é aleatório. Subjetiva significa que você faz quantas vezes você precisar. quando você perceber que seu corpo está fluindo um pouquinho melhor a partir disso. Aí você volta em coluna neutra. Aqui a gente vai fazer uma passagem que é a seguinte. Tira uma das suas pernas lá atrás. Se você observar minha perna, o meu quadril, o meu joelho e o meu pé estão em uma linha reta. E o meu dedão está direcionado para baixo. Eu vou tracionar como se algo estivesse me puxando para trás. E eu vou tirar meu braço oposto do chão. Olha aqui para a minha mão, o polegado da mão para cima. E sustenta. Por enquanto, sem movimento. Pelo menos três respirações, tá? Eu estou deixando a respiração mais alta para você ouvir minha respiração. Volta devagarzinho. Durante os vídeos, toda vez que você vê minha mão fechada à direita, é que o meu punho é machucado. Mas isso não atrapalha o suficiente. Mas tudo que eu fizer com a mão fechada, você faz com a mão aberta, tá? Então isso não é impeditivo para eu fazer a minha prática. Mas ao mesmo tempo, não é tão confortável assim. Então eu estendo minha perna lá atrás, põe a sua mão aberta, a minha vai estar fechada por conta do meu punho. E sustenta. E cresce a sua coluna para frente e para trás, como se alguém estivesse te puxando. E aqui a gente traciona a nossa coluna. Volta devagarzinho. Estou em quatro apoios de novo. A mesma perna que eu comecei, eu passo ela lá para frente. E subo o meu corpo. Para começar a estabilizar essa postura, ou você apoia os polegares aqui na lombar e abre o seu peito. Ou você mantém as suas mãos logo acima do joelho. Enquanto você faz isso, a gente está alongando aqui a perna de trás. Paulo, como é que eu sei que eu estou reto? Se os meus braços estiverem aqui, para frente, significa que meu corpo está para frente. Eu quero meu corpo alto. Então eu cresço o braço acima da cabeça. Preferencialmente. E aproximo as minhas mãos. Se minha lombar estiver sensível, eu paro aqui. Se para minha lombar estiver confortável, eu abro o peito lá para cima. Ou ainda eu posso deixar as mãos aqui atrás. Relaxo e relaxo ainda mais do topo da minha cabeça. Daqui eu vou compensar essa extensão com as mãos indo para o chão. Estendo a minha perna e aproximo a minha testa do meu joelho. Então, nesse momento, você já escolheu o seu sankalpa. Você já meditou. As aulas, elas são contínuas, tá? Então não pense em uma sem entrar em contato com a outra. Até que, de fato, a gente consiga fazer uma aula completa. Depois que eu venho para cá, eu passo essa perna por fora e eu vou para trás. Passo a outra perna na frente e subo. Paulo, eu estou sentindo o meu joelho da perna de trás. A mesma coisa. Coloca uma almofada. Dobre uma toalha. Coloca alguma coisa em cima que você não sinta tanto. Olha rapidamente para o seu joelho, tá? Se o seu joelho estiver internalizado, leva o seu joelho lá para o seu dedo médio, do seu pé. Paulo, você fala muito nas aulas. Esse primeiro momento, ele é importante ser falado para você achar os ajustes finos. E depois que a prática, de fato, for contínua e for fluida, você já aprendeu. A gente diminui assim ao máximo o risco de ter alguma lesão ou de simplesmente não entender o que está fazendo. Aí eu cresço o meu braço, uno as minhas mãos. Se estiver bom para a minha lombada, eu paro aqui, senão eu abro o meu peito lá para cima. Solto o ar. Volto para o chão. Eu começo a estender minha perna, tirando a ponta do pé do chão e aproximando a minha testa do joelho. Arredondo as costas, estendo essa perna da frente e vai soltando o ar. Volta devagarzinho. Eu quero saber de você. Depois, deixe nos comentários. Vai lá para a Quatro Apoios. Deixe nos comentários aonde você tem praticado as suas aulas. Se é na sua casa, se é no ambiente de trabalho, se é na praia. Porque isso é importante. Dependendo de onde você faz, eu posso trazer algo mais específico para você. Que é a nossa intenção e a nossa ideia. Aqui, se você conseguir observar, e eu peço para o Leandro, que é quem está me ajudando hoje. O Leandro está nos ajudando muito aqui. Vai estar com a gente em todos os vídeos. Ele vai mostrar o seguinte. Eu vou girar os meus dedos para trás e meus punhos para frente. Porque eu quero alongar os nossos punhos. Lembra que a gente falou sobre os punhos? Então, eu vou vir para frente e para trás. Aqui é bom, principalmente, para quem trabalha muito tempo sentado. Muito tempo digitando. Muito tempo escrevendo. Então, quando você for para a Quatro Apoios, passa por aqui também. Mas, olha, minha coluna não está arredondada. Eu abro meu peito. E depois eu faço a mesma coisa lateralmente. Os dedos lá para fora. E eu distribuo o peso de um lado para o outro. Olha que coisa boa. Se você tem alguém na sua casa que pode se beneficiar dessa prática. Fala o seguinte. Mãe, pai, irmã, irmã, namorado, seja quem for. Vem praticar algo diferente aqui conosco. Tem algo acontecendo nesse lugar. Aí a gente continua. A gente vai voltar para o anterior. Porque eu quero trazer fluidez baseada no que a gente fez. Então, vamos lá. Você vai tirar junto comigo. Vamos experimentar junto. Tira a sua perna direita do chão. Junto com o seu braço esquerdo do chão. Sustenta. Aqui é uma das opções. Crama 2. Crama significa basicamente fases ou dificuldades. Crama 2. Inspira, aproxima. Solta o ar e afasta. Então, quando eu coloco o movimento, aumento a instabilidade. Aumentando a instabilidade, eu aumento a dificuldade. Aumentando a dificuldade, eu ganho mais ainda benefícios sobre isso. Solta o ar. Desce. Essa mesma perna já vai para dentro e para cima. Olha que variação interessante agora. A gente quer abrir o nosso peito, não quer? O polegar da mão correspondente. Mão direita para baixo. Polegar da mão oposta para cima. Abre o peito. Olha que interessante. Aqui é como se eu estivesse segurando uma vassoura aqui atrás, o algo nas minhas costas. Isso traz ainda mais conforto. Faz meu peito abrir um pouco mais. E aí eu volto. Devagarzinho. E aqui a gente vai fluir junto. Então, inspira. Vai lá para trás e para baixo. Presta no joelho. Solta o ar. Avança. Cresce. Inspira para trás e para baixo. Solta o ar e cresce. Inspira para trás e para baixo. Solta o ar e cresce. Volta devagarzinho. Ó. Esse pé aqui, ele está por dentro. Leva ele para fora. Levei para fora. Tira o braço direito do chão. Abre o seu peito. Mudei a postura já. Tudo com o joelho no chão, porque a base ainda é em quatro apoios. Ou eu posso vir para cá, ou eu posso fazer movimentos. Em cada movimento que eu faço, eu ganho mais espaço na postura. Vocês não conseguem ver tão bem o meu rosto, mas a cada vez que a gente faz, fica mais leve. Fica mais solto. Isso traz um prazer para nós. Volta devagarzinho. Passa a perna para trás. Paulo, cansei. Em qualquer momento, você pode sentar sobre os seus calcanhares, soltar um pouquinho os punhos, relaxar. A nossa postura, isso é interessante falar. Existem algumas posturas de segurança. Em quatro apoios, a postura de segurança é a postura da criança. Então, apoia a testa no chão, braços para trás, ombros no chão. Aqui eu posso ficar quanto tempo eu quiser. Então, não interessa onde eu esteja na prática. Se você precisar por conta do seu punho, do seu ombro, do seu quadril, esquece o que eu estou falando e vem para cá. Vamos junto. Agora, vamos voltar para quatro apoios. Para fazer lá do outro lado. Então, tira a perna esquerda do chão e o braço direito do chão. Primeiro eu estabilizo. Agora a gente flui. Inspira, aproxima. Solta o ar e afasta. Inspira, arredonda as costas, contrai o abdômen. Solta o ar e afasta. Inspira, aproxima. Solta o ar e afasta. Inspira, aproxima. Solta o ar e afasta. Passa por dentro. Sobe o seu corpo. E é muito comum que você tenha mais espaço numa perna do que na outra. Ele está tudo bem. E é impressionante, né? Como a gente se adaptou no meio online. Como as aulas online, elas acontecem, elas fazem sentido. A gente faz isso há bastante tempo. Desde que a pandemia veio, lá em 2020. Os resultados acontecem. Aqui, então, a mão correspondente, polegar para baixo. E a mão oposta, polegar para cima. E abre o seu peito. E é muito interessante por isso. Que por mais que a gente não esteja se vendo lado a lado. A gente consegue criar um vínculo. Consegue criar algo que é uma sintonia mesmo, única. E a gente aproveita os benefícios. Se você está em outra cidade. Se você está em outro estado. Se você está em outro país. Primeira coisa que você tem que saber. Seja bem-vindo. A segunda coisa. Pode mandar um convite, uma passagem aqui. Na DM. Para a gente visitar você aí do outro lado, viu? Inspira. Vai lá para trás. Para baixo. Solta o ar. Avança e cresce. E se você mora perto, a gente pode tomar um café também. Que eu não recuso. Inspira. Abaixo. Solta o ar e cresce. E a gente finaliza. Volta para quatro apoios. Passa essa perna por fora. Tira o braço correspondente. Abre o seu peito. Olha para o céu. Se você não está em um lugar tão bonito quanto o meu, não tem problema. Olha para o seu teto. Olha para onde você esteja. Veja a graça. A graça está em todo lugar. Em algum vídeo eu vou falar sobre o que é a graça. E ela não é a graça dos homens, não. O homem, na verdade, é sem graça. Com Deus, a gente tem a possibilidade de ter a graça. Volta devagarzinho. Vai para quatro apoios. Esse é o último que eu quero te mostrar nesse vídeo, tá? Então aqui, eu vou passar um braço. Olha que interessante, Leandro. Movimento quanto você precisar para mostrar todos os ângulos dessa postura. Eu passo um braço por baixo da axila até alongar o máximo que eu puder. Eu apoio o lado da minha cabeça. Esse braço aqui, ele vai lá para frente. Por que ele está aqui? Para eu abrir o peito, ó. Eu estou tracionando as minhas costas. O meu quadril, o Leandro está mostrando para você. Esse meu quadril está para dentro. Quem abre é o meu peito. Toda a região do seu corpo que está sendo aberta é onde você leva a sua respiração. Nesse caso, eu estou abrindo o meu peito. Volta devagarzinho. Empurra o chão. E você pode ir mais devagar, que a gente não pode mentir um para o outro. Eu não vou mentir para você. O meu braço, o meu ombro, ele está doendo hoje. O que eu vou fazer? Uma outra opção. Eu apoio a lateral da minha cabeça. Esse braço aqui, que é o meu que está dolorido hoje, eu posso pôr lá para trás, ó. Mostra aqui, Leandro. Olha como eu consigo abrir meu peito igual, olha. Funciona super bem também. Então, você que tem alguma questão no seu ombro, você pode aproveitar o máximo. Paulo, eu tenho dor. É por isso que você tem que fazer. Paulo, mas eu estou cansado. É por isso que a gente faz. Paulo, eu estou triste. É por isso que a gente faz. Velto, ele vai darzinho e puxa. E eu sempre falo, a razão que você diz que é a razão para você não fazer, é na verdade a razão principal para você fazer. Pensa nisso. Aqui, estamos em quatro apoios. Voltamos a nos sentar com as pernas cruzadas. Tudo bem por enquanto? Espero que esteja tudo bem aí do outro lado. Nesse segundo vídeo, a gente fez algumas posturas em quatro apoios. Existem inúmeras outras. Cada uma com o seu objetivo. Se você, quando você sentar nessa postura que estamos agora, você vai perceber o seguinte. O seu quadril, ele já está melhor. A sua coluna já está mais alinhada. O seu peito mais aberto. O abdômen ativo. Porque a gente usou todo o nosso corpo. E se você apareceu aqui pela primeira vez de gaiata. Não sabe por que está aqui. Nunca fez yoga antes. O yoga é algo milenar. Mas quando ele veio para cá, quando ele veio para nós, ele veio por fontes diferentes. Mas nesse lugar, eu não quero que você beba de outras fontes. Eu quero que você beba de uma única fonte. E eu quero compartilhar algo com você ainda nesse vídeo. Então, fica até o final. Se posiciona. Apoia numa parede. Foi durante uma prática de yoga que eu estava completamente desanimado. Completamente desacreditado da minha vida, do que estava acontecendo. Foi quando eu implorei para Deus. Deus, me mostra a verdade. Me mostra quem eu sou. O que eu preciso fazer. Eu cansei de ser enganado. Eu cansei disso. Eu cansei daquilo. Eu cansei daquilo. E eu disse uma palavra que eu não fazia a menor ideia do que era. Mas eu disse, Deus, me mostra a verdade. E quando eu pedi pela verdade, a verdade apareceu para mim. Ou seja, o que podemos tirar de conclusão disso tudo? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade liberta. Jesus respondeu-lhe, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Paulo, o que isso significa? Que essa aula que você está fazendo, ela é cristã. Que esse yoga que você está fazendo é para Cristo. E se você nunca ouviu isso antes, é porque realmente isso não acontece. Porque realmente isso não é o que normalmente fazem. E assim continuará. Porque assim nós acreditamos, assim passaremos a informação para frente. Então, por enquanto, um ótimo dia. Dê continuidade para isso. Medite sobre essas palavras. Se você está fora do caminho, volta para o caminho. O yoga não é caminho. Se você ouviu de algum professor que o yoga é o caminho. Entra para um ouvido e saiba para o outro. O yoga não é caminho. O yoga é um instrumento que me auxiliou a encontrar o caminho. Assim como o yoga não é a verdade. Assim como o yoga não é a vida. Mas o yoga é um instrumento poderosíssimo que pode fazer com que você alcance o caminho, a verdade e a vida. E é isso que temos visto todos os dias. Mas por enquanto, vai para o seu dia e continuaremos. Vídeo 1, postura de meditação. Vídeo 2, 4 apoios. Vídeo 3, Leandro. Mostra para nós só o início. Eu vou sentar. Eu vou olhar para as minhas mãos. E a gente vai fazer algumas posturas para se reerguer. Para se levantar. E continuar. Até que definitivamente nós estejamos aqui em cima. E aqui em cima fluiremos como as próximas aulas. Então se você por enquanto tem alguma dúvida, alguma coisa a acrescentar, coloca nos comentários. Se não, até o próximo encontro.